Na Rede Mauro Castro Ator, locutor, músico e dublador, Mauro Castro é um dos raros casos no mercado brasileiro da dublagem de um artista tão completo, onde sua voz oferece o ineditismo e credibilidade na medida exata. Participou de diversas novelas, como Os Ricos Também Choram, Maria Esperança, ambas pelo SBT, e Cidadão Brasileiro, da Rede Record. Na área da animação, fez a dublagem de personagens de Jack Chan, Popeye 3D Brutos, Pinóquio 3000 e vários outros. Um de seus personagens mais aclamados até hoje, Mauro dublou, logo no início de sua carreira, o policial de Nova York, Max Payne. Estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei o meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado. Na área dos games, também dublou Pro Tools, do aclamado game StarCraft II. Está falando comigo? Meus fardos são pesados. Não descansarei até completar a reconciliação. Na Rede Programa na Rede, sempre conectados. Eu sou o Jota Santos. E hoje o meu entrevistado, ele é ator, locutor, músico, além de dublador. Um grande dublador. Já fez diversas dublagens aí. Ele que já dublou novelas. Ele que fez a dublagem também, novelas do SBT, da Record, como, por exemplo, Os Ricos Também Choram, Maria Esperança, as duas novelas do SBT. E Cidadão Brasileiro da Record, também já dublou o Hulk, Desenho Animado, Popeye, 3D Brutus e diversos personagens aí. Então vamos dar as boas-vindas para ele. Mauro Castro está aqui no nosso programa. Então vamos falar com ele. Seja bem-vindo ao programa na Rede, Mauro. Obrigado, gente. Obrigado, Jota Santos, os amigos do Jota Santos são meus amigos. Então quero estender meu abraço aqui a todo mundo que te ouve, a todo mundo que te acompanha, todo mundo que te segue. Nós somos uma grande família. Estamos juntos. Vamos bater um papo gostoso aí. Vamos lá. Mauro, eu fico muito feliz de trazer você aqui, que além de você ser um grande dublador, além de você ser um grande dublador, eu acho que, não sei se já te falaram isso, aqui já teve também um outro dublador, que é um amigo seu também, o Mário Jorge Andrade. Eu divido com você o que eu falei para ele. Você também fez parte da minha vida e eu acho que você já fez parte da vida de muita gente com as suas dublagens. Como é que você recebe esse carinho das pessoas e esses momentos de lembranças que as pessoas têm com as suas dublagens? Rapaz, você sempre pode ver um copo meio cheio e meio vazio. Alguns colegas nossos, eles acham que o dublador deveria ser mais famoso. E alguns não, alguns preferem o anonimato. Você pode ir num cinema, pode ir numa feira, pode ir num shopping, ninguém sabe quem você é. O máximo que pode acontecer é às vezes você conversando na fila de um caixa, e todo alguém fala, olha, você é dublador? Uma vez aconteceu um fato curioso comigo, eu andei num táxi e o sujeito devia ter acabado de, de manhã, assistir a um filme numa dessas plataformas aí, provavelmente Netflix e tal, com a mulher. E quando eu entrei, eu comecei a falar com ele, aonde eu ia e tal. Ele falou, você é dublador? Eu falei, sou. Rapaz, agora de manhã eu vi um filme com você dublando. e ele falou um filme e era eu mesmo. Eu falei, olha que ouvido bom o cara tem. Mas isso é raro, viu? Isso não é tão comum de acontecer. As pessoas podem até saber com esse cara, deve ser comunicador, trabalha com a voz, mas não identificam de cara assim não. Não é tão comum quanto se imagina. Então tem gente que gosta de ser um ator anônimo e tem gente que preferia o Uba Uba, o Glamour, né? Eu acho confortável não ser... Eu tenho a minha fama relativa. Quem é que me conhece? São os fãs do bar, é um grupo muito fechado, né? Que não chega nem a 1% da população brasileira. Diferente do Antônio Ramos, por exemplo, ou do Bagundes, e se sair na rua, todo mundo conhece eles. Estou falando em termos de popularidade, tá? Não estou falando em termos de profissão, de talento, de nada disso. Eu acho que qualquer um de nós dubladores é tão talentoso quanto qualquer um que trabalha na televisão. Mas, por circunstâncias, acabou caindo mais a dublagem. Tem colegas nossos que dublam e fazem TV, tem os que fazem muita TV, que dublam poucos, que dublam muito e fazem pouca TV. Enfim, tem de tudo. Eu fiz um pouquinho de TV, um pouquinho de teatro, e faço mais dublagem e locução. E músico também, né? Vivi de músico uma época da minha vida. É, você... Você é cantor, né? Eu já fui. Eu estou meio empenujado as pregas vocais aqui e já não afinam. Não, mas é treino, poxa. Você treina a voz, aí você fica... Você fica afinado, até para você ir para o The Voice. É só treino. O ouvido... O ouvido eu não perdi. Mas hoje já... Você começa a ficar brigando internamente. Porque você sabe que já foi mais afinado. Eu sei que eu já fui mais afinado. E aí eu tenho que chegar àquilo e como eu estou sem treino, eu não chego. E aí dá uma frustração danada. Mas tudo bem, quando acabar a pandemia, eu vou voltar a estudar canto e eu vou cantar de novo. Ótimo, ótimo. Porque com essa pandemia aí, a gente começou a dar valor mais à nossa vida, né? Eu acho que... Os momentos, os pequenos momentos ou as coisas que a gente não fez, hoje em dia parece que tem mais valor, né? Exatamente. Uma pergunta aqui que eu acho que já te fizeram muito, mas eu tenho que fazer. Para quem não... Para quem não... Não está lembrando aí como que é o começo da sua carreira. A vontade. Como é que começou a sua carreira? Como é que você entrou na dublagem? Como começou tudo? Eu sou nascido e criado em Santos, uma cidade do litoral aqui de São Paulo. Todo mundo deve conhecer, né? Pelo menos de ouvir falar. E quando eu... Eu estudei lá em Santos, lá eu fiz um curso de radialista. no Senac. Não estou fazendo propaganda de graça, não. É. Já é um pequeno jabá, mas isso é normal. Ô, Senac, então pode pagar uma coisinha para mim aí que eu não recebi um... Não, faz me rir. É, vamos pagar aí porque merece. Tudo bem, vamos lá. E o Senac tem esse hábito de mandar para a casa dos ex-alunos correspondência direta, mala direta, hoje em dia mais e-mail, né? De curtos daquela área que ele sabe que a pessoa gosta. Quando eu fui aluno de março, eles sabiam o que eu fazia, minha profissão, eu tinha na minha ficha lá. E o Silvio Navas, o dublador do Munhá, e dentre outras tantas coisas maravilhosas, ele é de Santos também. E estava voltando... O Silvio Navas nasceu em Santos, veio para São Paulo, dublou nos anos 60 e comecinho de 70, foi para o Rio, ficou nos anos 70 e 80 e voltou para São Paulo nos anos 90. E ele foi dar essa palestra no Senac Santos, uma palestra livre, gratuita, sobre dublagem. No final da palestra, quem quisesse se inscreveria com ele e queria dar um curso fora do Senac, ou em outro lugar, que ele tinha alugado. Acabou a palestra, eu gostei tanto da palestra, eu já era ator, eu já tinha feito muito teatro. Mas eu tinha um emprego comum. A arte, para mim, era tão hobby. Aí eu fui falar com ele, me inscrevi, o bichinho picou, a formiga picou, e eu estou no dublagem até hoje. Eu devo ao Silvio Navas. Ele foi meu primeiro professor e me despertou a paixão pela dublagem. Foi assim que eu comecei. Você lembra do seu primeiro personagem aí? Como é que foi? Não. Não. Posso ser honesto com você? Pode ser honesto. O dublador que fala que lembra vai estar mentindo. Não, né? Muita coisa. Porque, primeiro, a gente só faz um... A ponta da ponta da ponta. Um carteiro que chega no leimão, daqui a carta, senhora, até mais, não sei o que. Entendeu? Ou uma voz de rádio, ou qualquer... Mas uma pontinha muito pequena. Então, a gente lembra assim, o primeiro papel marcante. Se você lembra. Aí dá para lembrar. E desses personagens aí, o que mais marcou o público de todos os personagens que você fez até agora, na tua opinião, qual que você acha que mais marcou o público? Posso reconheir em três carros-chefes. Está aumentando, tá, Maíra? Max Payne, no videogame, foi um boom na época, no comecinho dos anos 2000. 2001, né? No time do Black, ainda estava começando o negócio de videogame. Eu lembro. E eu fiz um teste, eu... Isso foi há três anos. Tudo foi destruído num biscar de olhos. Os viciados estavam dopados com uma droga sintética, até então desconhecida, Valquíria. Vê. Depois do funeral, eu disse ao Alex que estava pedindo transferência para o DEA. Leio Max Payne. Depois, na dublagem, o primeiro teste que eu fiz, um papel assim, que não é tão grande, mas eu adorei ter feito e tenho fãs até hoje por causa disso, foi naquele desenho que passava na Globo do Jack Chan que eu dublava o Capitão Black. Lembro, lembro. Caralho, o chap da sessão 3, o cara que passava as minhas... As aventuras de Jack Chan Ei, vamos com calma, minha querida. O chão todo está cheio de sensores. Vamos colocar o cavalo no estábulo? Está falando do talismã? Não trouxe ele? Ah... Não. O tio está tentando pesquisar o tipo de mágica que ele tem. Eu lembro. Agora, os dois carros certos mesmo é o Hulk na animação Hulk Smog, ó. E o Câmara de Aquário. Esse é o que me dá mais eventos, né, ó. Como é que é o... O que houve? O Máscara da Morte pretendia derrubá-lo no Sexychique, mas eu o salvei. Você é... Camos. Yoga. Há quanto tempo? Ah... Não dá. Por mais que eu queira fugir, o Hulk, o Camos de Aquário e o Max Payne são os mais famosos. É, eu assisto. Agora, mais recentemente, mais recentemente, eu tenho feito muito game. Então, eu tenho uma galera que me conhece dos games que eu nem lembro de ter feito. Por exemplo, o game God of War que eu fiz no Brock. Muita gente é fã do Brock e eu nem sabia que esse jogo é tão famoso assim. Famoso, é. É famoso, sim. O League of Legends que eu faço, o Tankham, eu sou... o Rei do Pântano. Também tem muita gente que gosta dele. Agora, eu dublei... Eu dublei vários mas eu assino a cláusula de confidencialidade e nem posso falar que eu dublei ainda. É, não. É, tem problema. em que ano vocês vão saber de muita coisa nova minha. Tem muita coisa que eu dublei que tá guardada na estante. Que vai... Ainda esse ano ainda? Ainda vai estrear esse ano? Ainda esse ano. Tanto no game como na desenho animado. porque a gente assina uma cláusula de confidencialidade. Isso tá cada vez mais rigoroso. Você tem uma ideia? Alguns estudos, alguns clientes, você é obrigado a deixar o celular na portaria. Por quê? Porque alguns dubladores entravam pra dublar e fotografavam o que estavam dublando. E punham na rede social. Sabe essa gente que come um peixe? Sim. E tem que pôr na rede social que comeu o peixe? Sim. Aí tirou foto, né? E eu entendo o lado do cliente também. O cliente gastou uma nota na metodologia de marketing dele. Ele bolou uma sessão de avan premier, um conjunto de entrevistas que tem toda uma agenda pra lançar esse produto novo. São milhões de reais de dólares. Então, um dublador fura um negócio desse, dá um prejuízo pra ele. Eu entendo. Então, uns pagam pelos outros. Porque a gente tem dublador linguarudo, todos nós somos obrigados a deixar o celular agora na portaria. A gente entra no estúdio sem celular. Mas em falar em dubladores, na profissão de dubladores, que você conhece muitos, essa experiência que você tem na dublagem, profissionais, você acha que tem ainda, apesar, estamos no século XXI, você acha que ainda tem muito dublador irresponsável na profissão? Opa, tem? Mas assim, tem muito assessorista irresponsável, tem muito taxista irresponsável, tem muito bancário irresponsável, tem muito presidente da república que não quer vacinar o público que é irresponsável. Entendeu? Então, claro que tem profissional de todas as áreas irresponsável. Claro que tem. Eu não vou aqui defender o dublador só porque eu sou dublador, não. É porque teve uma polêmica... Pode falar. Oi? É porque teve uma polêmica no tempo atrás... É porque teve uma polêmica no tempo atrás se era certo ou se não era em época de pandemia gravar no estúdio. Isso deu uma abrigaiada que muitos dubladores se estranharam aí. É verdade. Eu não sei se já se resolveu, mas... sabe o que é pior? Ficou... Ficou... Ficou uma coisa... Ficou uma rusga, né? Nunca fica perfeita a pessoa... Briga um tempo, então ela tem um... Ela é diplomática, ela é cordial, oi, tudo bem, mas você nota que um dublador já não gosta do outro porque um dia eles brigaram. É coisa do ser humano. Ser humano é complicado. Nós não somos uma família bonitinha, família margarina. Não. são poucos dubladores que são amigos uns dos outros. Isso não quer... Veja bem, hein? Não quer dizer que sejamos inimigos. Apenas não somos amigos. Eu trabalhava num prédio de bancário, eu fui bancário num banco grande e também não éramos todos amigos. Eu trabalhei numa rádio e também não éramos todos amigos. Eu trabalhei em TV e também não éramos... Isso é a senha da vida. Mas eu não sei porque a pessoa trabalha... É professor e ela acha que dublador é uma grande família e todo mundo ama o outro. Aí eu já falei para alguns colegas que são fãs Qual a sua profissão? A pessoa sou professor. todo professor da sua escola você se dá bem? Você sai do final... Não. Então é... Toda profissão é igual. Tem aqueles com quem você se dá melhor. Tem aqueles com quem você se dá pior. E tem aqueles que é só bom dia e boa tarde. E tem aqueles que você convida para ser padrinho do seu filho. Tem também? Tem. Que você queria... Por exemplo, o Nelson Machado é um grande... É uma frase maravilhosa. Terrível olhar para você e dizer... Você não vai com a minha cara? Ah, ele é bonitinho, gente. Meu... Esse é meu amigo. É profissional. Mas são poucos. Infelizmente, ainda... Talvez seja aquela questão de... A pessoa... Todo mundo começa, né? Como um profissional simples. Aí você vai se engrandecendo com a profissão e nem todo mundo tem cabeça, né? Tem uma boa... Uma boa cabeça para poder... É... Se manter a mesma pessoa. Às vezes a pessoa muda, né? A profissão de ator... Não que as outras não mexam, mas a profissão de ator mexe muito com o ego. O ator gosta de aplausos. Se não for aplausos, é elogio. Se não for elogio, é badalação. Entendeu? Então... As pessoas, em geral, mais egóicas acabam procurando ser atores. Então, no nosso meio, é muito comum o cara ser muito, muito, muito vaidoso. Não, não são todos, tá? Mas é comum você achar o cara egoico. Então, ele não dá razão para o outro, nem a pau. Ele morre sem falar com a pessoa, mas ele... Às vezes dá bom de ir botar, mas ele não... Não reconhece que estava errado. É complicado isso aí, né? É. E uma coisa que eu te pergunto aqui, Mauro, é... Nessa parte de dublagem, na profissão de dublagem, qual que é a diferença de dublar um filme ou um desenho ou um game? Qual que é a diferença técnica ou a diferença de voz aí? Como que você... Quais são os parâmetros para dublar cada um? Vamos lá. Game é o mais diferente de todos. no game 90% das vezes você não vê imagem. Você dubla só com som. Então, tem um texto na tua frente. Você ouve que o cara falou inglês e mais ou menos a métrica o cara falou papapapapapapá e você vai falar papapapapapá em português. Tem um texto em português. Já tem um texto traduzido, tá, gente? Diferente do que muita gente pensa, o dublador não precisa saber outra língua. E se souber? Melhor, querido. Mas não precisa. Tem muito dublador que não sabe nada de inglês, nada de espanhol. E dubla. Muito bem. Então tem um texto na nossa frente. Às vezes, agora na pandemia é mais tudo no computador, num tablet, numa tela pra não ter papel. Mas tem um texto seja no papel ou seja no tablet ou no laptop, não importa onde. Tem um texto, você ouve, só ouve o que o cara fez no original ver mais ou menos as pausas que ele deu, ele pausou. Ele falou, rei, brava, pausou. Onde você foi ontem? Pausou. É porque eu fui na tua casa, tua mãe falou que você tinha saído. Pausou. E aí? Então você gravou isso, tá? E aí você você ouviu isso aí. Em geral, o game é um cara rápido. Ele ouve uma vez, não é obrigado a ser na primeira. Mas 90% das vezes a gente ouve e já grava em seguida. Ouve, grava. Ouve, grava. Ouve, ouve, papapapapapá, gravando, papapapapá. Ouve outro em inglês, gravando, papapapá. Então o game você grava só em cima de áudio. Tá? E na dublagem, seja desenho animado, ou filme, ou série, existe uma imagem na televisão, ou na tela, ou na... E você tem que cobrir a boca batendo. A boca tá batendo, você bate junto. É mais importante a imagem, você cobrir o buraco. Entendeu? O cara bateu uma boca, nem que não dê as tons, a gente coloca alguma coisinha ali pra não parecer que não foi dublado. Basicamente, a diferença é essa. Tá? A maior diferença aqui, a gritante, é essa. Numa dublagem, olha que coisa curiosa, numa dublagem de filme e desenho, você cansa menos da garganta, mas você cansa mais a atenção. Porque tem que ser um olho no peixe, outro no gato. um olho no texto, outro na tela. Robiô já é. Robiô já foi. Não precisa, você não vai ser crucificado se você errar na primeira, não. Na dublagem, filme, ou desenho, você pode ver uma vez a cena. Eles cortam o filme em várias cenas de 20 segundos, e você vai fazer uma cena dessa de cada vez, de 20 segundos. você não sai gravando o filme todo. A cada cena de 20 segundos, a gente chama de loop no Rio de Janeiro, ou anel em São Paulo. Sendo que todos nós sabemos que é loop ou anel. Todo carioca sabe que em São Paulo é anel, e todo paulista sabe que no Rio é loop. Então loop e anel é sinônimo para nós. Então ele passa uma cena de 20 segundos, você assiste a essa cena uma vez. Com os heróis do Kung Fu Panta 2 da Dreamworks, você pode dominar a arte da luta de dedos. Grátis um lutador de dedos nas embalagens promocionais de Nescau Cereal. Três, duas, na terceira você fala assim, ó, vou gravar. E grava. Valeu, o diretor aprovou. Vamos para a próxima cena. Vamos para a cena 157. Aí o cara põe lá no filme no lugar certo. Aí você passa a cena olha gravando. Passa quantas vezes foram necessárias gravando e grava aquela cena. A dublagem de filme e desenho é assim. Já a do game não. A do game você só ouve e grava. Então no game você canta mais a garganta. Porque numa hora de trabalho você falou muito mais. na dublagem você cansa menos a garganta. Porque nessa hora de dublagem teve muito tempo que eu não falei e eu só fiquei assistindo. Entendeu a diferença? E nessa hora eu não cansei a garganta. Enquanto eu fiquei assistindo eu não cansei a garganta. Entendi. Não sei se deu para entender. Não, não. Entendi. Entendi. E e assim nessa carreira sua da... A forma de pagar é ouro também. Ah, é. A forma de pagar dublagem de filme de desenho não tem nada a ver com a forma de pagar game. É um outro jeito de pagar. Totalmente diferente. Totalmente. que hoje dublar um game o valor é maior ou é menor do que um filme? Do que um desenho? Não precisa falar valor não. Só para ter uma ideia. Não, não. É como eu acabei de te falar. Tem gente que acha que é mais caro. Tem gente que acha que é mais barato. Eu explico o porquê. Quando você fala mais naquela hora a voz sai mais cansada. Sim. Aí tem dublador que fala pô, eu cansei mais da minha voz. Eu devia receber mais do que isso. E tem dublador que fala não. Eu tô porque a hora já é mais cara. A hora do game é mais cara. Só que pelo tanto que você fala talvez devesse ser mais cara ainda. Entendeu? Porque você fala muito mais do que numa dublagem. É mais cansativo. Então em termos de garganta o game cansa mais. Entendi. Mas ele paga melhor por hora. Entendi. Eu nunca fiz essa conta, tá? Ele fez para essa conta exata. Para saber assim no geral o que compensa mais. Dá a impressão que o game compensa mais. Mas é isso que eu te falei. Você sai com a voz muito mais cansada. Três horas de game é fogo. Você sai com a garganta rouca. Até para tirar uma dúvida com você falando já que está nesse assunto de game quantas horas levou para gravar o Max Payne? Umas 20. Nossa 20 horas? É. Aí você gravava o que? Mas gravava tipo sei lá no máximo umas 4 5 horas? Aí parava? Ah sim não pode ser não pode ser tudo meu. eu aprendi a colocar um limite para mim. Cada trabalho meu é no máximo 3 horas. Mas eu tenho 10 horas para te passar de uma série aqui. Então vamos dividir em 3 dias. Deu 4 dias. É porque você tem gente que afeta a saúde. Tem gente que acha a frescura minha. Mas não é a frescura é uma questão de saúde. Tem jovens aí que gravam 5, 7 horas de uma vez. Eu acho loucura. É também. Porque a sua saúde tem primeiro lugar. Tem o trabalho você tem uma responsabilidade mas você tem que cuidar da sua saúde também. Você não pode atrapassar o seu limite. Cada um sabe o seu limite. Então aí eu fico pensando que o meu ouvinte essa hora está em casa pensando assim puta cara folgável eu levanto o muro com cimento com tijolo e o cara está reclamando de ficar lendo gente qualquer coisa cansa a garganta cansa você fica rouco machuca dói é um múltiplo com outro qualquer se você levanta muros se você trabalha de lixeira que aliás é uma profissão de heróis né tem que ter um preparo danado claro que tem que ter pelo amor de Deus todo o respeito do mundo a todas essas profissões mas lembrem-se que não é porque a gente só está lendo que aquilo não cansa porque nessa leitura você berra imagina você fazer um game que tem game que é só isso é soldado gritando por favor ajuda aqui lá na norte bomba interceptando de avião bomba de helicóptero avante e berra três horas direto alguém já fez essa experiência de ficar berrando três horas direto antes de falar que a gente é folgado é grossivo é fresco façam essa experiência você aí que levanta burro e tal você falar para esse maior é um fresco tenta de cartão inteira gritando você não está errado porque inclusive tem uma profissão que em muitas lojas tem aquele cara que ele vende fica em frente à loja falando o dia inteiro chamando as pessoas para comprar olha está aqui na promoção tal venha comprar calçadinhas tal camiseta inclusive teve um entrevistado aqui que foi o Magelo o Gerardo Magelo ele falou que começou a vida dele fazendo locução de loja ele falava que cansava muito sentia até dor no pulmão porque ele ficava o dia inteiro lá falando imitando os personagens fazendo zacaria e tal e ele ficava uma vez eu pegou no Batista ele deu essa indireta para mim que esse trabalhinho mole que dura no trabalho do irmão dele que levanta assim eu falei eu tenho todo o respeito do mundo a quem levanta a bolha a quem cimenta a coisa a encanadora toda a profissão para mim é digna pelo amor de Deus mas não venha dizer que a minha não machuca que a minha não dói que a minha não cansa claro que cansa você sabe você está trabalhando nisso você sabe disso não é bem às vezes você fica rouco babau certo você tem que cancelar eu tive que cancelar a coisa três dias é a sua voz é a sua voz é o profissional liberal a gente que nem taxista o táxi para ganhar dinheiro tem que fazer uma corrida aqui outra ali outra lá não é o dublador também grava no estúdio grava no outro grava no outro grava no outro aí você tem a tua agenda cheia você ficou rouco aí fica você mandando mensagem pelo whatsapp para todo mundo gente não posso gravar e tem sempre aquele que desconfia de você que acha que você está dando migué que você viajou aí o que eu fiz eu fui rouco no estúdio para a pessoa ver estou aqui Mauro por que você veio eu falei porque se eu não viesse você ia ficar dando indireta que nem aquela vez que você achou que eu estava mentindo ele falou não não pode ir embora com a voz você não vai conseguir gravar porque não é a voz do teu personagem inclusive hoje eu não chego naquele personagem tem voz que você não chega porque é diferente infelizmente as pessoas tem que entender isso que é uma problema é como qualquer local qualquer empresa aí você às vezes você não vai você tem que ficar você tem que fica aquela desconfiança às vezes e não deveria mas é o que acontece é o ser humano como você disse no primeiro da entrevista é o ser humano exatamente e aí tem que sempre estar atento a isso aí você vai vir a pessoa fica toda sem graça porque você aparece lá rouco aí ele vê cacete foi mal eu não devia ter feito isso com o cara porque eu me mostrei desconfiado o cara veio até aqui perdeu a viagem só para mostrar que está rouco mesmo sabe o que já aconteceu não acreditar eu um perigo de pedra na ridícula eu tinha acabado de acordar da anestesia no quarto no hospital aí me liga um estúdio nem vou dizer qual é o estúdio Mauro olha eu preciso de você aqui amanhã eu falei deixa eu te explicar uma coisa eu acabei de sair da cirurgia mas não tem como você vir é rapidinho parece que você não entendeu você quer que eu passe para o médico eu tomei anestesia geral esse tipo de tem que tomar anestesia eu passei para o médico a ficha ela queria ela tinha que resolver o problema dela tinha que tirar aquele da frente entendeu e eu não estava entendendo que eu estava no hospital tinha acabado de sair da cirurgia meu Deus do céu é complicado eu falei você não está entendendo não caiu tua ficha eu estou no hospital eu atendi o celular porque eu nem vi quem era fui atendendo faltou falar para você não mas levanta da cama não dá para você levantar rapidinho da cama vem aqui você volta para aí vem rapidinho daqui a pouco você volta para a cama só faltou isso só faltou isso mas tem gente que não tem compreensão é a exigência é a ambição de querer fazer aquele trabalho de ganhar é a pressa muitas vezes esquece de de pensar no ser humano o fulano falou Mauro você pode de manhã de tal hora a tal hora aí eu falei não posso eu já estou no estúdio X e a tarde de tal hora a tal hora não posso eu já estou no estúdio Y e na hora do almoço eu falei você quer que eu fique das nove da manhã às cinco da tarde sem almoçar aí ele mesmo começou a rir ele falou eu mesmo né eu estou pensando tanto em mim Mauro o meu problema é que eu eu nem estou vendo o teu lado desculpa ele queria resolver o problema dele e foi para o seu almoço entendeu eu ficava uma de manhã no estúdio ia para o estúdio dele na hora do almoço e a tarde ia para o outro estúdio e não almoçava aí não dá ficava zonco com tontura tudo bem tem como tem como é mal eu tenho dinheiro até pelo menos uma hora privacidade sua sei no banheiro qualquer coisa sei lá exatamente e Mauro em falar em comida que você está falando aí de almoçar e tal Mauro eu estava pensando aqui eu não consigo imaginar você chegando na padaria e falando assim eu gostaria de um misto quente um suco abacaxi o cara da padaria você tem essa vida assim de ir na padaria você consegue ter essa vida assim as pessoas não estranham quando ouvem sua voz em locais comuns assim não total total por isso que é bom ser um ator anônimo como eu te falei de vez em quando um ou outro tem um pouco mais de coragem de falar assim você trabalha com dublagem mas olha de cada 100 de cada 100 um um tem coragem de perguntar e as pessoas ficam assim graças né pelo menos é porque as vezes nem a pessoa confia no ouvido dela as vezes ela pensa assim pois esse cara tem a voz parecida com daquele personagem daquele filme mas ele não tem não se sente a vontade para perguntar né não se sente com liberdade para perguntar nunca apareceu uma pessoa chegou para você perguntou você marcou minha vida ficou chorando já aconteceu isso de alguém chegar ser fã da tua dublagem ficar chorando te abraçar já aconteceu mas como eu te digo é muito raro já aconteceu é que é emocionante aconteceu um negócio que me emocionou há uns 10 anos eu estava num hotel no nordeste eu fui a trabalho fazer um evento a qualquer coisa e quando eu fui tomar café da manhã a cozinha estava fechando já fui um dos últimos sabe quando costuma fechar as 10 né eu cheguei 10 para as 10 vai e tinha um menino de 9 de anos ali sozinho e a mãe dele chegou um pouco depois quando eu comecei a falar com o garçom o que tem o que não tem o menino olhou pra mim e congelou ele estava na outra mesa e aí quando eu estava comendo naturalmente e tal aí chegou a mãe dele ele começou a falar baixinho com a mãe aí a mãe dele veio até mim bom dia desculpa incomodar falei pois não o senhor trabalha com a voz falei trabalho cada coisa que eu ia falando com a mãe dele ele ia ficando mais congelado e o olho dele mais saudável o senhor trabalha com dublagem trabalho o senhor dublo desenho dublo por acaso o senhor dublo desenho do jackson cada coisa que eu respondo jackson o menino ia regalando mais olho ele me conhecia do jackson cara fazia uma pontinha no jackson mas ele adorava aquele desenho e ele conheceu a minha voz aí ele veio me abraçou ela falou pois é ele conheceu ele falou na hora pra mim mãe uma voz do fulano de tal do desenho tal ele veio mas repito isso não é comum isso aconteceu poucas vezes na minha vida mas ele era pequeno tinha uns 10 9 anos esse é uma coisa que é gratificante você ser reconhecido pelo trabalho que você faz pessoas te darem valor por isso mesmo que seja raro mas mesmo quem não lembra de você pelo nome mas lembra do teu personagem isso é eu lembro eu mesmo não lembrava do teu nome mas eu lembrei de todos os personagens o Jack Chan Max Payne então e são coisas que a gente lembra para as pessoas que que está nas suas dublagens o pessoal que gosta do igual na cabeça Rock Dead Rock Dead eu dublou o Abraham o Abraham tem uma série acho que que palavras flics Van Helsing Van Helsing Eu dublo aqui em Portage também, em Július. Enfim, olha, às vezes eu tô num evento, os fãs é que se lembram dos personagens que eu dublei, eu nem lembro direito, confesso. É que você já dublou ou foi? Eu lembro desde que eu falei aí que estamos lá pra morrer. Você tem ideia de quantos você já dublou até hoje? Quantos personagens aí? Não, não. Muitos, né? Olha, são mais de mil por ano, não dá pra lembrar. Mais de mil por ano, uma estatística rasteira, tá? 21 anos de dublagem, 21 mil, não dá pra lembrar, né? É, muita coisa. Não dá, é. E tem que lembrar, sim, que 90% foram pontinhas. E dessas pontinhas se tornou o sucesso que é hoje. Algumas, sim, né? É. Mauro, é, estamos chegando aqui ao final do programa, mas antes, tem uma pergunta na lata. Na lata! Então segura o seu coração aí, pergunta na lata, é uma pergunta direta objetiva, programa. Então é o seguinte, é, dublar é construir um personagem ou apenas interpretar? Ah, interpretar. Você não tem tempo de construir, não. Aquele ator de Hollywood, às vezes, demorou seis meses pra construir aquele personagem. Trabalhou, ensaiou, levou pra casa, pegou a opinião do diretor. As vezes ele tem um diretor, um personal diretor, foi dando palpite, foi montando. Ele teve tudo um porquê pra fazer aquilo que ele fez, pra dar aquela risada, pra puxar a boca daquele jeito pra falar. Então, o que o dublador tem que ser atento, observar esses detalhes, ver tudo que o ator te passa na voz dele. Se na voz dele tá te passando medo, ou acolhimento, ou carinho, ou amor, ou ironia. Às vezes o cara tá falando uma coisa, mas quer dizer outra. Por exemplo, você pergunta pra mim, Mauro, você gosta de Giló? Aí eu falo, adoro. Esse adoro é um sarcasmo, é uma ironia. Então você tem, o dublador tem que estar muito atento a tudo isso. Mas ele não tem o que criar, não. Ainda que alguns dubladores gostem de dizer isso, que criaram. Mas tá errado, nós não temos que criar. O nosso trabalho é bom, ou quando a gente é fiel, ou o mais fiel possível, na medida do possível, ao trabalho original. E pra fechar aqui, eu vou perguntar aqui, quer que você seja sincero, ou se você não quiser responder, não tem problema. O que você acha, você acha que traz uma qualidade, você acha que é importante ou não, faz uma diferença na dublagem, a trazer pessoas, artistas, para participarem de dublagem sem ter conhecimento, ou mesmo com algum conhecimento de dublagem. Você acha que faz um trabalho, tem sido feito um bom trabalho nessas dublagens que foram famosas? Fez um trabalho fantástico na onda do Imperador. Única e Ozzy e o Rodrigo Lombardi fizeram um trabalho fantástico no Jotopia. Pronto, lembrei de mais um aí. No Jotopia, que é importante, eu não citei aqui, né? Eu dublei em Jotopia também, o Rei Leão lá, o prefeito. O Leão, então, se o cara for bom, tem ator, que nunca dublou, mas ele tem, ele pega o jeitinho. É só ir mais devagar com ele, e vem ver e assistir só duas vezes a cena, ele assiste dez, entendeu? Até ficar seguro e vai. O Rodrigo Lombardi fez um trabalho ótimo, a Mônica e a Ozzy, eu adorei o trabalho deles, na Azotopia. E tem trabalhos que não ficaram bons. Por quê? Porque a pessoa não é ator, por exemplo. O Luciano Hulk não é enrolado. O Luciano Hulk não é ator. Dificilmente ele faria um bom trabalho de ator. É, eu não gostei, eu não gostei dele enrolado, não. Eu achei que ficou meio robótico. Gostei. Pois é. Mas assim como quando eu vou na TV, quando eu vou fazer um trabalho na TV, eu quero ser bem recebido lá, eu acho que nós dubladores temos obrigação de receber os nossos atores, colegas de TV, bem na dublagem. Então, para mim, não rola ciúme nenhum. Eles são muito bem-vindos. Eu até bati papo com o Rodrigo Lombardi, bati papo com o Abravanel, o Thiago Abravanel, que fez o Detonando Ralph. Pô, mandou muito bem. Thiago Abravanel arrasou em Detonando Ralph. Muito bom o trabalho deles. Então, agora, por que que eles colocam famosos? Eles estão certos, eles estão do lado deles. Se eu colocar um famoso, você vai alavancar o público maior. Dá destaque, né? Entendeu? Se eu colocar só dubladores anônimos, vão, eu vou citar o número besta, tá? Vão 10 mil pessoas no cinema. Se eu colocar um famoso, mesmo que seja um ator ruim, vão 100 mil. Então, já valeu a pena. O cara, os distribuidores trabalham com números. A gente tem que entender o lado deles. É como fazer teatro. Se eu fizer teatro com quatro excelentes atores no teatro, vai ser uma peça boa pra cacete. Vai ganhar o prêmio de arte, o prêmio da... Beleza. Mas não vai encher tanto quanto se eu colocasse um ator famoso. Você entendeu? É uma questão de marketing. Só isso. Então, eu entendo o lado deles. Não vejo o problema. Eles colocando um famoso, eles estão levando gente no teatro, na dublagem, no produto deles. É só isso. É, você tá fazendo aquele produto, né? Ser bem divulgado. Ter destaque. Entender também. Nós, do Platão, podemos fazer na TV um trabalho tão bom quanto o do Fagundes? Podemos. O Fagundes pode fazer um trabalho na dublagem tão bom quanto o nosso? Pode. Claro que sim. Todos somos atores. Então, a gente tem que acabar com esse filminho bobo. Todo mundo é ator. Todo mundo tem direito. E, aproveitando aqui pra te agradecer, obrigado. Não que todo mundo me posicione ele direitinho, vai lá. Obrigado, Mauro. Obrigado pela sua participação. Agradecer aqui. Aproveitar o momento pra falar, gente, que o Mauro ele fez a... Participou de um vídeo que eu fiz lá pra rádio, pra rádio, Inclusão no Meio do Mundo, onde eu comecei o programa lá, que é da Kessy Limari. Temos uma amiga em comum. Você fez a narração. Ficou muito boa. E, assim, agradeço demais a sua participação aqui no programa. E fica à vontade pra despedir dos nossos ouvintes aí. Pessoal, vamos levar a vacina a sério. A vacina riscou do Brasil doenças que nós tínhamos no passado, com a poliomielite, a tuberculose infantil. Vacina é coisa séria. Vamos nos vacinar, porque é a única coisa de concreto que a gente tem. E daqui a alguns meses, quando tiver todo mundo vacinado, a gente vai se encontrar, vai marcar um evento. Vou nas cidades de vocês. Vocês me acham nas redes sociais. Mauro Casco, Sares. Eu sou o único Mauro Casco, Sares, no Facebook. E eu vou até a cidade de vocês, gente. Vai bater um papo. Vai comer um peixe gostoso. Vai dar boas gargalhadas. Vai contar um falso, uma mentira. Tá bom? O que o bom da vida é isso. É a gente curtir o ser humano. Vamos se abraçar, que agora não pode dar abraço. Vamos se abraçar, que não pode dar abraço. Não pode dar abraço. Se ninguém tiver um abraço virtual. É, um abraço virtual. Bom, é isso. Mas torcendo para daqui até o meio do ano, a gente poder se abraçar de verdade. Né? Verdade. E eu ir na cidade de cada um de vocês aí, e poder abraçar. Eu adoro peixe. E comer uma peixada boa, uma moqueca. Muito bom, é? Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Quem quiser bater papo comigo, eu estou sempre no Facebook. maurocastro.com.br. Não é ele só. Tem o seu site também? Abraço a todos. Tem o site também? Tem site? Site. maurocastro.com.br. Lá no site tem vários vídeos, trechinhos de filmes que eu fiz, desenhos, novelas que você falou aí, que dá para o Brasileiro, Maria Esperança. Tá tudo lá. Tem Instagram também ou não? Eu tenho Instagram, mas eu entro muito pouco, senão eu não dou conta. É. É muita coisa para mim. Muita coisa, né? É verdade. Bom, é isso. Obrigado, Mauro. Agradeço demais. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, pelo carinho, viu? Obrigado. Continue sendo esse cara legal, mano. O cara bacana que você é. E é isso. Abre. Eu tenho a agradecer. Muito obrigado. Bom, gente. Obrigado a você. Esse foi Mauro Castro, dublador, ator, músico, participou aqui do nosso programa e a gente volta com o nosso programa, o próximo programa aí, todo domingo às 10 horas da manhã pela rádio, O Melhor da Música. E não esqueçam de passar no nosso canal do YouTube, na rede de sempre conectados oficial. Deixe um like lá nos vídeos, curta, se inscreva, acione o sininho lá para receber todos os vídeos, todas as entrevistas que passam aqui no programa, vão para o canal do YouTube. É isso. Tem a nossa página no Face também, na rede oficial. É isso. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Até o próximo programa.